O governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Maior, levou aos campomaiorenses o programa Olhar Bem, que atendeu cerca de 1.350 pessoas. Superou a expectativa porque o Campo Maior está sediando esse grande programa, que é um programa do governo do estado. Então o Campo Maior foi escolhido para sediar 25 municípios que abrange territórios carnaubais e parte de Entre Rios. Então o nosso prefeito Paulo Martins convocou todo o seu secretário, toda uma equipe, para a gente montar essa estrutura que você está vendo, essa estrutura grandiosa para receber esse grande programa, que é o Olhar Bem. O programa Olhar Bem tem como meta principal o tratamento, através de cirurgia, para catarata. O público-alvo são pacientes acima de 60 anos. A meta principal é fazer com que o idoso que tem catarata volte a enxergar. Essa é a nossa principal meta, da qualidade de vida para esse idoso, que antes dependia das pessoas para se locomover, porque não conseguia enxergar, e volta a ter a sua visão restabelecida com a cirurgia de catarata. O programa Olhar Bem está percorrendo os municípios do estado do Piauí. Campo Maior está sendo a segunda cidade a ser beneficiada. A primeira foi São Pedro do Piauí. Além dessas cidades, mais três irão contar com o programa. Piripiri, Parnaíba e também Corrente do Piauí irão passar pelo programa Olhar Bem. Quatro fases irão seguir assim os pacientes. Nós acompanhamos aqui no dia a dia tantas pessoas saindo felizes, contentes, por terem passado por todas essas etapas desse processo, que venham melhorar, mudar sua vida. De repente você, não enxergando bem, e receber um benefício desses, eles não têm nem palavra para dizer, fico até emocionado em dizer como mudou a sua vida. Ainda há vaga para fazer cirurgia de catarata. Eu sei o quanto é difícil fazer uma cirurgia, porque é muito cara, custa de 3 a 4 mil reais, um olho para fazer uma cirurgia, em várias clínicas. Aqui nós estamos fazendo gratuito. A Secretaria Municipal de Saúde espera atender 2.400 pacientes dentro do programa, o que passa a superar as cirurgias realizadas pelo SUS durante o ano. Nós sabemos a dificuldade que se tem no SUS para a gente poder marcar uma consulta dessa, não só em relação à oftalmologia, mas com várias especialidades. Então é a oportunidade da população participar e garantir esse seu direito de poder fazer uma cirurgia. O programa Olhar Bem traz para a população a esperança de ter de volta a boa visão, o que arranca dos beneficiados relogios. Já fiz, estou vendo bem, enxergando bem. Graças a Deus, eu agradeço a Deus em primeira mão, e segundo as pessoas que fizeram força para esse programa chegar até nós. Graças a Deus chegou na hora certa. É uma graça de Deus, né? de estar há oito dias dentro de campo maior e conseguir uma graça muito grandiosa como essa.